Olha a caneta brisando Hoje eu não vou passar raiva com o PES Mobile Hoje eu não vou passar raiva com o PES Mobile Hoje eu não vou passar raiva com o PES Mobile, hein? Não quero E aí, boleragem? Beleza? Aqui é o Negrete E sejam todos bem-vindos ao meu canal para mais um vídeo de PES Mobile 2020 Se você é novo aqui no meu canal, seja muito bem-vindo E pra quem já é mesmo, meu parceiro, toca aqui Tocou? Então vem comigo Bom, galera, vocês viram que nas últimas partidas a gente vem sofrendo, né, cara? A gente tá sofrendo, sofrendo, cara, você é louco? O que a gente vai fazer hoje, rapaziada? A gente vai finalizar esse... Finalizar, não A gente vai vir aqui no desafio 1 e 2 do Open Challenge, tá ligado? E vamos continuar aqui A primeira partida eu já empatei, tá ligado? Pra gente fazer aquele teste antes de jogar Porque a gente tem que treinar antes, né, galera? Então, beleza, agora tá valendo Vamos lá, então, a gente vai... Tem que fazer um gol aqui E na segunda partida ali, no segundo desafio A gente tem que fazer três gols, beleza? Então vamos lá, vamos preparar o nosso time aqui Pra gente enfrentar o nosso primeiro adversário, beleza? Então, beleza, rapaziada Esse daqui é o nosso time que a gente vai aí pro Open Challenge Tentar finalizar, né? Vamos ver se a gente vai conseguir, beleza? O time tá bonzinho até, não tá ruim, não E vamos lá tentar achar o nosso primeiro adversário Lembrando que a internet já tá uma bosta Bora lá, rapaziada Atualizando dados Vamos lá, rapaziada Vamos ver o que a gente vai enfrentar aqui hoje Eita, rapaz Isso é bom, né? Que a gente dá pra subir um pouco mais no ranking, né? Vamos ver o nosso time aqui Vamos ver como é que tá a situação O time veio todo cagado Mas eu tenho o Modric que também tá cagado Caramba Vou colocar o Vard aqui, ó No lugar do garoto Ney Na verdade, eu vou trocar aqui Vou colocar o Mbappé aqui, monstro Deixa eu ver o que mais aqui Só, mano Não tem jeito Vai sair desse jeito mesmo Vamos ver como é que tá o nosso time Do nosso adversário Ai, ai, ai Bora lá, rapaziada Então vamos lá, rapaziada Vamos pra cima dele Vamos lá Vamos esperar que a gente faça um bom jogo aqui E ganhar, né, cara? Que o cara tá com uma pontuação melhor que a nossa E lembrando que hoje eu não quero passar Raiva aqui do meu pé Vai Tira daí Boa Boa Indo da bola Passou Já passa o salazinho Passa o salazinho, monstro Passa por cima Passa por cima Passa por cima Passa, vai, vai É o Vard Boa, Mbappé Monstro Toca aqui Não, não é aí não, cara Meu Deus do céu, Vard Vai Tocou Vard Monstro Chutou Primeira, tá bom Caramba, cara Por que ele botou a bola pra trás, maluco, esse Mbappé? Fui eu, né? Então, beleza Tá tranquilo Vai Toca aqui Vard Vard, Vard Nossa, tocou errado Vai Nossa, chutei Vai, vai, sai lá Vai, monstro Boa Vai, Vard Vai, Vard De fora da área Chutou Que bomba Tá lá Nunca critiquei o Vard Monstro Top demais, garota Eu gostei, hein Que chutaça de fora da área Sem chance Uma zera pro Negrete Boa, boa Linda bola Toca lá Toca lá Toca lá Hum, foi assim não Ah, tá bom Vai, Vard Monstro, 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 monstro Vai, monstro Vai, monstro Só fazer Só fazer Everred Que falha da saca do nosso adversário Rapaz Assim eu gosto Que falinha gostosa Tira Nossa, que bolaço Nossa, que bolaço Bolaço, viu Ai, ai Vamos lá Não pode vacilar Não pode vacilar Acabei de falar Que não pode vacilar Tira 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 Boa Nossa senhora Você é louco Tira Aí é muita sorte Sobrar pra ele mesmo, hein Mano Você é louco, mano Boa Não, tira Olha que jogo Filha da mãe, mano A bola tem um negócio No pé, mano Tira 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 Toca lá em cima Linda a bola Tocou no Coutinho Toca no Salah Tocou Passou Linda a bola Toca aqui Monstro, Mbappé Não tem ninguém pra tocar Passa uma tabelinha Corre Ah, chamou Toca errado não Boa Final do primeiro tempo Tá bom Tá bom Não podemos reclamar Estamos jogando melhor Até Vamos pro segundo tempo Vamos lá, então, rapaziadinha Vamos pro segundo tempo Vamos fazer aquela jogadinha marota Vamos ver se vai dar certo Vai Passou Deu certo Deu certo, eu acho Não deu certo Cara, o cara tem uma Olha em cama, maluco Agora que eu vi Vai, vai Passou Vai, monstro Vai, monstro Vai, monstro Vai, confio em você, monstro Vai, demonstra demais Chutou Ô, louco, Giz Cara, o Vard tá jogando demais, cara Esse jogador é monstro demais, cara Você é louco Nunca critiquei Escanteio Vai Cruzou Ah, muito Muito fora da área Tocou Vai, vai, vai Boa, 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 boa Cruza o meu pé Cruza pro Vard Monstro Ah, mano Tocou no Vard Vai Vai, cruza o Vard Meu Deus do céu Era pra gente ter chutado o queimapê, mano Aqui tá travando, cara A gente não tem noção do bagulho, tá ligado? Não, aí complicou Boa, garoto Boa, garoto Chuta até aí Tira Tira Boa, ganagrete Tá lá Primeira vitória Show demais Cara, eu fui muito esperto nessa, mano Eu sabia que ele ia cruzar Mano, só adianta ter o zagueiro pra cá Show demais A gente mereceu a vitória Seis chutes contra dois Mas beleza Vamos pro Segundo adversário Do cafuné É, é Não faz barulho Atualizando dados Vamos, garoto Vamos ver Juventus Breno Herd Sei lá que é o meu canal Do time dele Vamos ver o nosso time aqui Como é que tá Boa, garoto Só temos aqui um zagueiro Que tá bugado Mas vai assim mesmo, mano Vai assim mesmo Não tem jeito, não Vamos ver o time dele aqui Como é que tá Eita Como é que tem um time desse E tem uma pontuação tão baixa Sei não, hein Silado, hein Silado, hein Bora lá, rapaziada Vamos lá, então, rapaziada Espero ganhar Desafio dois Fazer três golzinhos Aí a gente já tá show, hein Toquei pro MAP monstro Olha aí, hein Brinca aí não, hein Brinca aí não, hein Boa Não brinca aí na frente do garoto Nem não, hein Não brinca aí não, hein Garoto Não brinca não, hein Não brinca aí não, hein Garoto Vamos fazer, MAP Esses golzinhos, mano Tira Boa Tocou MAP monstro Chuta, garoto Nossa, MAP Que chute foi esse, mano Tá maluco? Ih, rapaz Portou start, hein Olha lá, hein Tem um botãozinho ali Ali embaixo Ali, escrito ali Desistir Se quiser pôr tá ali Fica tranquilo Toca lá Vai Vai Vai, MAP Monstro Monstro Vai Linda bola Só fazer Meu Deus Aí, MAP Monstro Por cima Linda bola Vai, garoto Travou Travou Vai Ah Vai, Neymar Boa Vai Toca aqui Salá Só fazer Salá Monstro Golaço 1x0 Para a gente Garoto Assim eu gosto Nenê Aquele abraço Tira, tira, tira Boa Sultão Linda, garoto Bom, galera Afinal, no primeiro tempo Eu vou colocar o Vard Porque eu tô sentindo Que se a gente colocar o Vard O time vai melhorar Beleza? Então vamos lá Vamos no segundo tempo, rapaziada Vamos no segundo tempo Aqui agora eu tô jogando No canto que eu gosto Tá ligado? Toca lá pro Salá Monstro demais Monstro demais Toca Salá Cruza na cabeça do Vard Eita, zagueirão Que que é isso? Boa Tocou Vard Tocou Toca por cima de novo Tocou por cima pro Vard Chuta 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 Mas que porra é essa? Toca Isso Vai Salá Cruza Cruza Vai, vai Eita Vai, vai Pula, garoto Vard Obrigado pelo gol, garoto Recuou a bola pro goleiro E o goleiro deu aquela Mitada monstra Vai Vard Vai Vard Pega, pega Boa Tira Boa Não é o Noia Tira Boa Vai Passou Meu Deus Tocou errado, mano Esses caras não sabem fazer tabela de primeira não, mano Tocando o garoto Ney Vai no Vard mesmo Vai no Vard mesmo Vai no Vard mesmo Monstro Saiu Maldini 86 minutos Pega Boa, chamou Xano Ronaldo Já conseguiu ainda Xano Ronaldo é um monstro Ai Boa, garoto Vai, vai Manuel Noia Boa, boa Vai que dá tempo ainda Vai que dá tempo Não, Manuel Não foi não Mas beleza Vai Tocou aqui no Vard Boa Toca lá em passa Boa Vai, garoto Toca embaixo Toca embaixo Toca abaixo Toca abaixo Toca abaixo Toca abaixo Vai de não procura Não acredito Que gol foi esse, mano Não acredito, mano Dava pra nós ter finalizado esse evento 2 agora, rapaziada Mas tá bom Tá bom Duas vitóriasinhas Show de bola Suada Merecida, hein Rapaziada Antes de encerrar o vídeo Queria falar um negócio pra vocês No último vídeo que eu fiz aí A galera Ah, Negrete Você Você é muito ruim Você é muito ruim Primeiro Pra você falar que eu sou ruim Você tem que ter no mínimo Mil pontos Pra falar de mim Beleza E segundo Dá uma olhada na minha pontuação São simplesmente 79 partidas 44 vitórias 16 de empates E somente 19 derrotas Então, mano Pra você falar de mim Meu querido Você tem que ter No mínimo Melhor que isso aí Tá bom No mínimo No mínimo Senão a gente nem conversa Beleza Mas é isso aí, rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Deixa muito like Pra ajudar a nossa trampa aqui no YouTube E, mano Muito obrigado aí Amanhã estamos de volta Hoje, domingão Ficando em casa com a família Muito show de bola Amanhã nós estamos de volta aí Beleza, rapaziada Com a atualização semanal, né Tomara que venha coisa boa aí pra gente Beleza, rapaziada Tamo junto Forte abraço Fiquem todos com Deus Falou E eu fui